Vamos lá então, pegando o kit aqui da corrida da meia baratona da ESC que você vai ter amanhã. E aí, como vocês podem ver, já tá tranquilinho, tão fácil. Lá embaixo é fila pra customizar. Como é não fazer isso? Deixa eu quero, certo, certo. Então, até mais tarde, o que eu vou fazer aí? Mais um vídeo mostrando como que é o kit e algumas coisinhas. Eu gostei muito do jeito que o número é feito, né? Vai ficar sem mim aqui, gostei muito, né? Tranquilo, muito atleta e tal. Depois eu vejo o que tem de boa aqui. E aí, Joel? É... Esse novo jeito de se colocar o chip no número de preto também é muito mais prático, né? Do ponto de vista de logística, pra você não se perder. Não perder nenhuma coisa da outra. Aqui é a loja da ASICS. E tô indo embora. Vou ter mais uma tarefinha pra hoje à noite. Todo que for amanhã. Vamos fazer mais uma aventurinha aí. Será que será? Será que será? Até mais tarde. Bom dia, todos. Tá bom, são 5 e 6 da manhã. E as linhas 10, turquesa e 12, safia. Da 70M. Tô vindo agora pro Joaquim Clube. Eu tava hospedado no ar. Na casa de uma grande amiga minha, Miriam. Cuidado com o ônibus. Tente do trem e a plataforma. Eu tava hospedado na casa de uma grande amiga minha. Conhecida como Miriam, que a gente já se conhece faz tempo. Conhecida no espaço na casa dela lá. E eu acordei 10 pras 4 da manhã. Eu peguei o primeiro ônibus que apareceu. E aí quando o ônibus estava chegando na estação, o trem também estava chegando na estação dele. O ônibus estava chegando no terminal de Suzano, da CPTM. E o trem aqui estava chegando na estação. Eu peguei esse mochilão que eu tava aqui. E corri que nem um louco pra não perder. Ganhei tempo pra caramba, né? Graças a Deus. E agora já estou aqui no Brasil. Daqui a pouco eu vou agora pro Joaquim Clube. Pra vocês terem uma ideia, não mudou muito a vida de atleta desde 2013, quando eu fiz a prova. A mesma prova em São Paulo. Não mudou muito a coisa, né? E eu busco com algumas coisas. Vou encerrar por aqui. Vou encerrar por aqui. E quando eu puder eu volto de novo. Aí eu não tomei café da manhã. E pra poder passar o tempo. Eu fiz aqui meia hora de meditação. Aqui tranquilo, sossegado. Pra não ter nenhum problema. Não tenho como provar que eu fiz meditação. Não tenho como provar que eu fiquei relaxado. Aqui quase bem tranquilo. Pra não precisar dormir. Fiquei meditando mesmo. Não tenho o que provar. Mas enfim. Daqui a pouco eu volto. Vou pegar mais um trem ali na linha amarela. Depois do outro da CPTM. Descer lá no Jockey Club. Vai dar certinho. Vai dar tempo rapidinho. Opa, tá saindo agora o pão de queijo. Fui. Olha. Quantas vezes eu não tomei café da manhã. Andando. Tranquilo. Indo pra onde eu precisava. Quantas vezes eu não tomei. Enfim. Vambora aí. Tá na hora já. Ainda coisa pra fazer. E corrida pra terminar. Ganhar alguma coisa. Enfim. Correto, correto. Linha amarela. Fui. Da outra vez aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei filmando aqui. Porque eu fiquei vendo o trem chegar. Então a mesma coisa aqui. Tá vendo? Não vou ficar filmando muito não. Porque não tem tanta diferença. O evento de 2013 pra hoje. Então nós estamos aí. A rotina do pessoal que é atleta. Que é mais condicionado. Dentro da corrida é a mesma. Não teve muita diferença. Vida de pessoas que procuram. Dentro da corrida. De alguma maneira. Melhorar aí as suas condições. Com fome os anos. Algumas tem a melhora. Em algumas coisas. Outras não. Mas esse é o meu caso. Hoje aqui então. Se comparar os dois vídeos. O anterior conhecido. Não sei como é que o pessoal vai interpretar. Mas enfim. Tamo aí. Como seria esse cara? Tamo aí não. Até então. Bora pro jockey club. Ainda tenho bastante tempo ainda.